E aí pessoal, beleza? Voltamos a mais um vídeo de Rome 2 Total War. Voltamos exatamente aonde a gente tinha parado. Na frente dessa cidade aqui, que a gente ia atacar e ia destruir a Líbia. Provavelmente a gente ia destruir eles. Eu não tenho mais movimento com o meu exército, deixa eu ir lá pra cima, dar uma olhada e ver se eu não esqueci de nada. Cara, tá cheio de agente inimigo aqui. Tem a minha agente aqui. Tem esse aqui, tem essa mulher aqui. Tá cheio, cara. Cheio. Esse pessoal aqui entrou em guerra com a gente. Eu acho que eu vou sair de Octoduron e eu vou vir pra cá. Pronto, eu vou vir pra cá. Porque aqui tá meio que seguro, né? Agora eu vou ficar bem aqui por causa do inimigo que queria atacar a gente. Aí a gente se move pra cá. Agora isso é só isso mesmo. Caralho, mano. Olha essa merda aqui, mano. Dois guerreiros aqui, dois... É foda, mano. É foda. Vamos passar. Vamos ver no que vai dar. A gente tem que conquistar aqui a... A África. A região daqui de baixo da África. Depois a gente vê se a gente vai pra cima de Cartago e toma a cidade deles. Por enquanto tá suave. Tá suave. Opa, fomos atacados. Beleza. Dois exércitos bem grandinhos, cara. Bem grandinhos. Vamos atacar. Vamos lutar no campo de batalha isso aqui. Vamos dar um quick save. Pro caso de dar merda. Eles tem um exército maior do que o nosso, mas o nosso exército é muito mais disciplinado que o deles. Eu vou mandar infantaria na frente. Nossos... Nossos príncipes vão na frente. Vamos fazer aqui a nossa linha. Deixa eu ver os príncipes, como é que eles são. Ó. Ih, tá chovendo, mano. É, eles têm um escudo muito melhor, uma armadura muito melhor. Eles são bem mais... Eles são bem mais fortes do que as unidades merdinha que a gente tinha no começo. Vem você pra cá. Pra cá. Pra cá. Vem aqui no meio. Eu vou avançar safe. Safe, safe, safe. Cadê o general? General! Triarii! General! Vamos avançar safe? Vem com o bravo romano para um homem! Bordas! Você sempre pode sentir uma armadura do norte. Beleza, vamos jogar... Cala a boca. Vamos jogar safezão aqui. E essa cavalaria aqui? Ah. Beleza. Não tem muita... Muita diferenciação. Cara, a gente pode tentar pegar o general deles com a nossa cavalaria. Pegando o general deles, a gente ferra eles bonito. Vem pra cá. Eles vão atacar a gente com as lanças, mas a gente tem... Testudo. Acho que eu vou ativar a formação de testudo aqui. Eles vão... Eles vão tacar... Missile na gente. A gente se protege aqui tranquilo. Será que a gente vai ter que lutar contra os reforços ao mesmo tempo? Eu acho que não. Na real, eu vou tirar a testudo. Eu vou tirar a testudo por um único motivo. Não precisa aqui. Eu vou atacar a cavalaria daqui, mano. Vamos lá. Vamos atacar eles. Vamos atacar todo mundo. Se a gente matar o general dos caras... É uma puta vantagem. Vou ativar. Vou ter que ativar testudo. Não tem escolha. Beleza. Eles estão atirando na gente, mas não vai dar tanto dano assim. Nossa, não está matando nada. Está matando aqui. Está matando os cavalos aqui. Eles vão fugir. Boa. Está dando certo, por enquanto. Triarii. Comandante. O que eles estão esperando? Príncipe. Triarii. Grave romãs para um homem. Vamos lá. Acabar, comandante. Mars, ajuda a nós. Posições defensivas. Seja o domínio. Spearman está preparado. Vamos atacar os caras pelas costas. Júpiter, dê-nos a força. Para os cavalos. Vamos atacar os caras pelas costas. Vamos atacar os caras. Esses caras. Vamos atacar os caras. Cabe os caras. Colocar a lança no maluco aqui atrás. Pular aqui com o general. Cadê nossos cavalos? Bora, cavalaria. Bora, cavalaria. Bota pra cá com o general. Vamos charjar os caras. Beleza, tem os carinhas fugindo. Cavalaria. A gente não pode deixar a cavalaria parada. Esses caras aqui estão fugindo. Cara, o general inimigo não morre. Morre, cara. Boa, morreu. Vamos lá atacar quem faltou. Acabou, mano. Acabou rápido essa batalha aqui. Vamos atacar especial aqui. Vamos ver o charge aqui. Ah, vamos fugir. Vai fugir geral. Acabou. Decisiva. Nossa infantaria matou para um caralho, velho. 188, 203, 178. Nossos velites mataram bastante também, jogando lança. Cavalaria mandou bem. O general matou pouco. Podia ter matado mais. Se eu jogasse ele em cima das outras unidades mais fracas. Mas aí eu poderia ter morrido. As tropas dos caras aguentaram bastante porrada, mano. Eu pensei que eles fossem correr, mas eles aguentaram muita porrada, cara. Toma. Agora a gente só invade. É nós. Vou liberar geral porque eu preciso de dinheiro. Não vou ficar... Esse cara vai invadir aqui? Esse cara vai invadir aqui? Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito nisso. Que ele fez isso de novo. O que que... Cara. O que que... O que que eles fazem isso? Eu vou acabar com vocês. O cara invade minha cidade, velho. O barquinho foi lá, tomou a cidade com... Sem guarnição. Cara, eu tinha guarnição, velho. Vou escravizar todo mundo. Pronto. Vou invadir a cidade. Acabou. Pronto. Ocupei a cidade. Olha a merda, cara. Olha a merda. Cidade que eu já tinha conquistado. Cidade que eu já tinha conquistado. O cara vai lá e toma, mano. Isso me deixa com muita raiva. Não, isso aqui é inútil. Isso aqui é... Depois eu tiro isso. Moral, autoridade. Moral pra todo mundo. Moral pra todo mundo. Experiência. Moral. Cunning. Acho que eu vou pegar... Vou pegar isso aqui. Vou pegar estrategista. E vou acabar com eles, mano. Acabou. É meu. Minha cidade. Beleza. Destruímos a Líbia. Acabou. A. A. Acabou. Vamos fazer um mercado aqui. Barraca manipular. Fazer um porto aqui de comércio. Bora fazer comida aqui. Bom, é o seguinte. A gente tem que dar um tempo agora, né? De recrutar tropas. A África tá quase dominada aqui. A gente tem duas províncias. Siracusa pegou uma. E tem Cartago aqui em cima. Aqui na África tá ok. Não vou mexer mais não. Deixa lá. Brundismo. Eu não sei o que fazer aqui. Eu acho que eu vou deixar... O martelinho ali... Parado ali. Depois eu construo. Preciso de 4 mil aqui. Próximo turno acho que a gente vai ter. Não, a gente não vai ter. Cara, vocês têm que ir embora daqui, mano. Esses... Esses caras têm que ir embora daqui. Será que consigo? Tá me direct. Boa. Sabotei. Upei de nível. Eu vou... Eu vou upar de nível só aqui. Eu vou upar de nível só aqui. Cara, eu vou upar de nível só nesse lugar aqui. Vamos pegar especialista que eu quero pegar assassinato. Eu vou upar só aqui, mano. Tá, vamos lá. Epidamos. A gente precisa de alguma coisa. Comida? Não, aqui é um mercado, não é? Aqui é um mercado. Eu não preciso de comida aqui. Aqui é comércio também. Eu tô sem dinheiro. Droga. Tô sem dinheiro, cara. Vou precisar de dinheiro pra fazer o que eu preciso. Tá, é inverno. Tá todo mundo sem comida agora. A gente vai ter que esperar um pouco, então. Beleza. Vamos passar o turno. Não tem diplomacia. Esse pessoal aqui nos odeia. Será que eu consigo fazer um pacto? Eu vou ouvir cuidado com as suas palavras e depois dar o julgamento. Então, greetings. E agora, business. Não, eu não vou fazer acordo com eles não, que o pessoal odeia eles. É, Siracusa odeia eles. Então é melhor não fazer acordo com eles. Sinceramente. Deixa eu ver se Macedônia tá na minha lista de lugares que eu preciso conquistar. Mauretânia, pra cá, pra baixo. Paética. Província. É, mano, não tá. Seguinte. Não tá. Só não tá. Vamos... Vamos só passar. Pera. Eu posso colocar um edito numa província que eu controlo? Como assim? Que província? Ah, eu posso escolher outra província pra colocar um edito, né? No caso, Red and Games. Ah, beleza. Cara, nessa daqui... Qual província que me dá mais dinheiro? Cala a boca. Delmino e a... Ah, tá. A minha riqueza vem... Minha maior riqueza vem daqui? Não, não é possível. Não, deixa eu ver aqui. É aqui que vê? Tem um lugar que eu posso... Tem um lugar que eu posso ver de onde vem a minha maior riqueza. Deixa eu dar uma olhada. Seguinte. Aqui... Aqui eu tenho bastante... Aqui eu vou colocar um outro edito. Romanização. Aqui eu acho que eu preciso colocar romanização, mano. Na moral. Não, aqui não. Aqui eu vou fazer o seguinte. Todos os prédios de comércio... Não. Em home eu vou colocar... Mais dinheiro por todos os prédios de comércio. Aqui eu acho que eu vou colocar... Aqui eu vou colocar taxa, mano. Vou deixar desse jeito. Não consegui ver qual província dava mais dinheiro, cara. Eu sou burro, vambora. Beleza. Beleza, tá todo mundo entrando em guerra com a gente Pelo menos nossos inimigos Estão perto da gente, né E dá pra gente se defender deles Ambição marcial Vamos pegar Beleza Nosso agente se recuperou Ok População africana Uta com a gente, não tem problema Ah, vem pra cá o barco E vamos pra cá com o nosso exército Vamos pra cá com o nosso exército Pronto, deu tudo certo Itália, facção destruída Construção, beleza Seguinte A gente pegou coisa militar, né Vamos pegar isso aqui Pra gente terminar a pesquisa ali A tecnologia do meio A gente perdeu um pouquinho só de comida Com esse edito Tô com pouco dinheiro pra upar a Roma Droga Tá, seguinte Ó o exército gigante dos caras, mano Isso me deixa com raiva, cara Isso me deixa puto de raiva Tá, vem aqui Será que consigo assassinar esse cara? Boa Boa, mano Assassinamos o filha da puta Assassinamos Assassinamos O filha da puta Tá, vamos fazer comércio aqui É o que a gente precisa Aqui também Comércio também Vamos fazer um porto aqui Vamos tentar sabotar o inimigo Vamos sabotar os suprimentos do cara Cara, esse exército aqui 20-20 O nosso exército consegue dar porrada nele Beleza, a gente envenenou Caralho, olha o stack, mano Chosen Caralho Caralho Mano Tá, como é que tá aqui nosso exército aqui? Tem príncipe, horário, plebs Nossa, a gente tá fudido Tá, seguinte Seguinte, mano A gente A gente tem que chegar aqui, cara O mais rápido possível com esse segundo exército aqui Pera, a gente pode chegar aqui E se a gente lutasse essa batalha aqui Antes dos caras chegarem aqui Vamos fazer isso Vamos fazer isso Parece loucura, mas não é Beleza A gente vai lutar sem moral um pouquinho Mas não tem problema Boa Eu não vou nem controlar isso aqui Eu não vou nem controlar Eu vou só dar auto resolve Os caras tão Eles tão sabotados Eles tão ferrados aqui Close victory Vamos lá, mano Beleza, eles perderam Se a gente matar todo mundo Não, eu vou soltar Porque a gente não sabe Eu vou soltar porque Eu não sei quem é inimigo nosso Quem é nosso aliado Quem é inimigo Se não Se não assassinava geral ali Vamos pegar isso aqui Autoridade contra o general Armadura pra todo mundo Armadura pra geral Cara, ele é um guerreiro Esse general Então eu acho que é melhor pegar Bônus de guerreiro com ele Warrior Vamos lutar com esse maluco aqui Acabar com esse exército aqui Não vou nem brigar, mano Vou lutar super safe Morreu Vou matar geral que sobrou A gente não sabe Mas a gente Na dúvida mata Vamos voltar pra cá Beleza Por enquanto tô tranquilo A gente ganhou dinheirão Matando os caras Vamos pegar isso aqui Moral pra todo mundo Caralho Mais movimento Por campanha Muito bom Tá, seguinte O cara que upou também Ele também é guerreiro Ou comandante Comandante seria bom, hein Não, deixa ele como guerreiro mesmo Guerreiro é muito melhor Beleza Tá tranquilo aqui A gente defendeu do ataque Dos nossos amiguinhos bárbaros Eu vou guardar um dinheiro Pra dar upgrade em Roma E aí Roma Vai ficar nível 3 Bom O nosso avanço Não tá muito bom Se eu tivesse que Ser sincero aqui Eu agora Tenho que focar Na Magna Grécia Siracusa Talvez eles queiram Talvez eles queiram Se aliar a nós Virar estado cliente Não 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 querem não Eles estão em guerra com todo mundo Mas eles não querem ser estado cliente Nosso Acesso militar Não, não querem Será que a gente consegue Um acordo de troca com o Egito Que a gente nunca conseguia antes Your embassy is most welcome Low, caralho Não consegue Caralho, mano A gente não consegue A gente quer nunca Vamos passar Upgrade Em Roma Caralho, cadê? O que esses caras estão fazendo? Ah, pararam o barquinho Bem aqui embaixo Olha o agente inimigo, cara Tá cheio de agente inimigo Beleza, aceito Aceito trocar com você Tentativa de sabotagem Olha isso, cara Risco de guerra civil em Roma Cara, eu não Eu não manjo De política, cara Eu não manjo Como é que a gente faz Vou conseguir a lealdade Dos caras Tá dando merda aqui Aparentemente Pronto Pronto Dá pra dormir Sossegado A gente conseguiu A lealdade Dos caras Ah, beleza Tá A gente tá Tá indo E a gente consegue Dar upgrade GG Dar upgrade em Roma Cara Cara, eu não vou subir Atrás de ninguém Aqui, cara Não vou subir Atrás de nenhum inimigo Aqui Vou ficar tranquilo Na minha Esse barco aqui É dos Venetai Deixa eu ver Não, não vou tentar Manipular ninguém Tá, seguinte Vamos vir aqui Com o nosso agente Aqui Pronto Vamos roubar A comida Dos caras Esses caras São fodidos Mano Esses caras São filho da puta Eles ficam ali Ó A gente já Derrotou os caras Aqui Derrotou os caras Dali Vamos voltar Pra cá Vamos acabar Com esse Acabar com esse Maluco aqui Sai daqui Pelo amor de Deus Mano Será que eu consigo Mata ele Matei Feri ele Se ferrou Sai daqui Maluco Cara chato O que que dá Pra construir Aqui nesse lugar Eu não vou nem Expandir Nem nada Não vou fazer Nada aqui Eu acho Que Eu vou ter Que esperar Isso aqui Terminar Putz É verdade É verdade Eu devia ter Construído um Negócio De cultura Aqui Não Vamos desfazer Isso aqui Só desfaz Auxiliar Vamos fazer Grain pits Não Aqui é Comércio Não Vamos deixar Do jeito Que tá Depois a gente Constrói Sinceramente Aqui É comida Então Constrói Uma fazenda Aqui Fazenda Vai dar Muita comida Aqui Eu vou Construir Um prédio De cultura Ordem Pública A gente Precisa Acabar Com essa Cultura Que Tá Aqui Nesse Lugar Beleza Siracusa Não Vai Não Vai Nenhum Caralho Eles Estão Romanizados Já Tá Se Tornando Roma Essa Porra Aqui O Processo De Romanização Tá Chegando Em Siracusa Vamos Passar Olha lá Mano Outro agente Cara Caralho Que cara Chato Sabotou O que Mano Ele Conseguiu Alguma Coisa Ele Sabotou Alguma Coisa Cara Filho Da Puta Velho Corrupção Eu vou Punir Esse Maluco Mano A A Nossa Espiã Morreu Tá Que Pario É O Filho Da Puta Velho Tá Beleza É Um Desgraçado Esse Cara Aqui Não É Culpa Dele Ele Não Foi Ele Que Matou Espiã Mas Puta Merda Cara Os Agentes Inimigos São Muito Chatos Cara Vaza Daqui Maluco Boa Assassinamos Se Fudeu Se Fudeu Otário Vamos Recrutar Outra Gente Porra Muito Caro Vou Recrutar Não Muito Caro Vou Recrutar Outra Gente Não Tá Seguinte Vamos Voltar Pra Cá A A gente Precisa Fazer Um Comércio Aqui Nessa Região Aqui Ou A gente Puts Não A gente Precisa De Vamos Fazer Comida Na Dúvida Faz Comida Pra Poder Ganhar Aqui Cadê O dinheiro Que a gente Conseguiu Vou Fazer Cultura Aqui Tirar A cultura Dos Caras Daqui Aqui Eu Preciso De Um Exército Manipular É Um Exército Principal Isso Aqui Vai Virar Gado Mano Ou Grain Pits Acho Que Grain Pits É Melhor Pra A gente Poder Curar Nossas Trocas Caso De Merda Não Vou Fazer Nada Na Real Não Vou Fazer Nada Não Vou Fazer Nada Aqui Também Eu Vou Deixar Só Assim Mesmo Eu Devia Estar Movendo Esse Meu Exército Aqui Lá Pra Cima E Tomar A Região Da Mauritânia Que Região Que É Essa Aqui Mauritânia Nossa Eu Vou Ter Que Entrar Em Guerra Com Cartago Mesmo Puta Que Pariu E Como É Que Tá Aqui A Massalia Eu Preciso Tomar Província Tolosa E Esse Lugar Aqui É Mano Uma Hora A Gente Vai Ter Que Destruir Esses Caras Aqui Eles Foram Nossos Amigos Por Muito Tempo Deixa Eu Melhorar Esse Negócio Aqui Vai Me Dar Muito Dinheiro Sobre Dinheiro Mano Sobrou Dinheiro Vou Ter Que Recrutar Uma Espiã Sobrou Eu Vou Recrutar Se Não Tivesse Sobrado Eu Não Recrutava Já Posso Recrutar Soldados Melhores Aqui No Próximo Turno Eu Vou Estar Recrutando Soldados Melhores Vou Me Livrar De Algumas Unidades Vou Fazer Um Exército Profissional E Zerado De Dinheiro Mano Fiquei Só Com Dois Invadir Cartago Não É Uma Boa Ideia Agora Olha Isso Cara Os Agentes Estão Tudo Vindo Na Minha Cidade Olha o Cara Dendo a Volta Eu Vou Matar Aquele Cara Acultura São Espalhar As Culturas Cultura Eu Vou Suprimir Geral Suprimir A Cultura Geral Tá A Gente Conseguiu Aqui A Árvore Que Eu Precisava Agora A Tecnologia De Cerco Agora Tecnologia De Cerco Vamos Pegar Mais Uma Aqui Nossa Nossa Outro Agente Inimigo Cara Tem Vários Agentes Inimigos Aqui Olha Essa Merda Cara Por que Que Fazem Isso Com A Gente Cara Eu Vou Vim Aqui Também Não Jogo Não Faz Caminho Difícil Não Olha Esse Exército Gigantesco Vindo Pra Cá Eu Vou Vim Pra Cá Fazer Seguinte Seguinte Mano Vocês Querem Vim Pra Cá Filha Da Puta Deixa Eu Melhorar Aqui Essa Região Aqui Inteira Pra A Gente Poder Se Defender Dos Ataques Eu Vou Atacar Esses Caras Aqui Mano Deixa Eu Vim Que Esse Exército Aqui Ih Não Não Dar Não Tá Muito Longe Cara Eu Acho Que Eu Consigo Defender Essa Cidade Aqui Sinceramente Ih Não Esse Exército É Simples É Um Exército Merdinha Não É Na Real Vamos Lá Vamos Até Lá Sem Medo Sem Medo De Dar Merda Eu Acho Que Dá Eu Acho Que Dá Hein Não Dá Puta Que Pariu Desengan Nós Vamos Para Batal Caralho Mano Não Dá Mano Não Dá Nem Pra Voltar Tá Seguinte Isso Aqui Meio Que Deu Merda Não Deu Tanta Merda Assim Quanto Parece Vamos Vim Pra Cá Com A Nossa Nova Agente Roubar A Comida Dos Caras Seguinte Mano Pensei que a gente fosse conseguir andar tudo Agora a gente pode dar upgrade aqui Colocar Vamos colocar mais comida Mais fazenda aqui Ao invés de upgrade em outra coisa Vamos só passar o turno mano A gente só passa o turno E reza pra não se fuder Olha essa merda Olha essa merda Beleza Beleza Você vai atacar a gente assim Filha da puta Beleza Vamos salvar Dar aquele quick save Vambora Essas emboscadas Tem um grandissíssimo problema Vamos pausar aqui Olha a merda Cara Seguinte Leve Freeman São melhores Do que Horari Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Cara Leve Freeman São melhor Do que Horari Tá Beleza Seguinte A gente tá Fudido Não tem o que fazer Aqui Vamos usar A cavalaria Pra parar O charge Dos caras Talvez seja Uma boa Boa ideia Talvez seja Uma boa ideia Sacrificar Nossa Cavalaria Só Sacrifica A cavalaria E Foda-se Esses Caras Aqui Bota Eles Com flecha De fogo E Não Deixa Andar Andar Tá Seguinte Ataca Aqui Ataca Aqui O nosso General O nosso general Na real Nosso general Fazer o seguinte Ativa Square Formation Ativa Square Formation Não pode se Mexer E fica Aqui resistindo Não tem Outra escolha Lança 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 Agora Aqui A gente Tá Meio Fudido Vamos Vamos Estartar Com O General Vamos Beleza Eu vou manter o general Aqui Ele vai ficar Tranquilo Beleza, os caras não conseguem matar o general A merda é cercarem o general Cercarem o general, a gente tá fudido Bom, os caras aqui já tão fugindo da gente Príncipes Ready Fire Spearmen are ready Equages, we look for glory At your service Dominate Melites Glory to rise at your service Mano, tem muita infantaria aqui, tem muita, é, como que se diz Muito skirmisher aqui Missile, ready and wait The men are wavering I'm forward, Melites Eu vou tacar a lança no general inimigo, vai que a gente consegue matar Ele tá quase morrendo, o general inimigo Ele tá quase morrendo Vou continuar atirando nos caras até matar Cadê o general inimigo? General inimigo fugiu, cara, cadê o general inimigo? Não sei como a gente ganhou isso Não sei como a gente ganhou isso Cadê o general inimigo fugiu, cara, cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Ele tá sozinho ali Esses caras não foram embora ainda, mano Boa, foi embora geral Tamo ganhando Puta que me pariu Que general foda o nosso O cara não morreu, velho Olha como é que ficou o campo de batalha Caralho, protegeram fodidamente o general aqui, mano Esse general devia ter morrido, cara Se fosse um general no cavalo, provavelmente teria morrido Vamos charjar os carinhas que sobraram Vamos fazer o char... vamos farmar kill aqui Matar um monte de gente Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição Matamos o suficiente, vamos matar os caras aqui agora A gente precisa de umas cavalarias melhores Essa cavalaria é média Ela é forte, mas porra Ela já não tá aguentando muito, não Algumas unidades ela não aguenta porrada, não Aê, matou geral, mano GG, mano, acabou Acabou, mano Não tem emboscada que consiga tancar o nosso general E os príncipes Eles são muito fortes O inimigo tinha muito slinger, mas tinha pouca infantaria, mano Não tem espada, só tem lança no lado de lá Muito fácil de ganhar A gente quase perdeu uma cavalaria no processo Perdeu, né, otário? Vamos liberar eles A gente não sabe A gente vai precisar De diplomacia com esses caras Boa Ih, mano, economia Tá, agrária? Não, a gente não precisa de comida A gente precisa de Indústria Vamos pegar trade, comércio Nossa, dinheiro pra porra Agente inimigo exposto Olha lá Olha isso, cara O da hora um agente Guerra de Nazar Monês contra Egito Tá, seguinte Eu vou acabar com esse maluco aqui Vamos lutar uma última batalha Vamos lutar essa batalha Contra eles A chuva Não Não quero chuva, caralho Caralho, só tem chuva Caralho, só tem chuva Tá, vocês vão vir aqui atrás Não, vocês vão vir do lado Vocês vão vir aqui do lado Auxiliaries Melhor infantry at all command General You have orders, sir For the guards For the guards Bora Cara, não dá pra ver, mano Olha essa merda Não dá pra ver ninguém Tá bom Vamos fazer o seguinte Vamos continuar indo, mano Eu não quero atacar inimigo Em colina, cara Isso é burrice Tá, vamos fazer o seguinte Vamos andar nossos caras aqui Vamos ir por esse lado aqui Da colina Vamos ir com nossos auxiliares Aqui na frente Vamos avançar Não tinha visto essa unidade ainda É tudo gaulês, celta Vambora Cara, na moral Eu vou tirar Tira a formação de testudo Vamos ter que chegar Antes dos caras Na colina, velho Olha a merda Caralho Caralho, velho Tá todo mundo aqui invisível Melee infantry ready In service of Rome General Eu odeio isso, cara Inimigo fica na colina E não ataca a gente Isso irrita fudidamente Vamos pra cima Vambora Vambora Beleza Já estamos catando na porrada Esses caras aqui Warriors Warriors Nossa, vamos pegar pelas costas, general Toma! Vambora A men Beleza, esses caras aqui estão fugindo. Vamos atacar esses caras aqui. Nossa, vai tomar lança nas costas. General! Não, engajue! Missiles awaiting targets. Infantilidade! Eu vou atacar com o general mesmo, cara. General! Warriors! Get out! Victoria, come on, feed us! General! Com a charge! Vou charjar com o general, que está no cavalo. A última batalha para proteger nossa região. Esses bárbaros celtas. Acho que acabou, né? Chega de invasão por hoje. Esse é o Quintus Skyébola. Acho que esse é o filho, não é? Do meu general. Vai embora. Deixa eu ir embora, não... Cara, tive que te matar, maluco. Sinto muito aí. Sinto muito aí. Você estava perto, eu tive que te matar. Pronto. Upamos de nível. Vamos voltar para a capacidade. Construção de Cid. Não, isso aqui é ruim, mano. Na real, vamos pegar isso aqui. Engenheiro, porque isso aqui é importante. A gente vai ficar estacionário numa província, é bom ter engenheiro. Autoridade, autoridade é bom. Vamos pegar comandante para ele. Nossa, olha esse exército aqui, cara. Gigantesco. Acho que eu consigo... Cara, eu vou atacar esse maluco aqui. Eu vou atacar esse desgraçado aqui. Será que eu consigo pegar o range? Consigo. Consigo, tá aqui. Você está fudido, irmão. Vamos lá. Passa. Vai embora daqui. Pronto para ordens. Como eu posso ser com assistência? É o seu comandante. Destruir! Vou te destruir. Caralho, quase que eu não noto esse exército gigante na minha província. Pronto, acabou. Perdeu uma cavalaria? Droga, vamos ter que recrutar mais cavalo. Vamos trocar os nossos lanceiros aqui. Pronto. A gente já tem um exército mais... Mais profissional. Acho que eu vou mandar os cachorros... Vou deixar os cachorros, que eu acho os cachorros bem legais. Mais os nossos lanceiros aqui. Eu vou recrutar... Vou recrutar uns profissionais. Pronto. Vai levar uns dois turnos recrutando tropa aqui. Não tem problema nenhum. Ah, vamos dar uma olhada aqui embaixo antes de encerrar, mano. Aqui a gente está tranquilo. Vamos dar upgrade aqui. Aqui a gente precisa de conversão cultural o mais rápido possível. Júpiter. É a melhor... Porra, está caro? Aí. Júpiter. Pronto. Acabou, mano. Peixe. Comida. GG. Seguinte, galera. Eu vou encerrar por aqui, mano. A gente conseguiu conquistar... Não conquistar, né? A gente não andou. A gente não andou, né? Nesse vídeo. Mas a gente conseguiu defender nosso território desses bárbaros aqui. Eu queria fazer paz com eles. Eu estou steady fast aqui. Estou tranquilo. Eu queria fazer paz com esses caras. Para eu poder atacar os outros lugares. Mas, sinceramente, eu acho que eu vou ficar mais para baixo aqui. Depois eu faço paz com eles e invado os lugares, sinceramente. Então vamos encerrar por aqui. Esse foi o Rome 2 Total War. Me defendi que sou a porra aqui do exército inimigo. Falou! Tchau! Abertura